Olá, pessoal. Olá, pessoal. Eu vou mostrar aqui como configurar o Simplecast, que é o programa que a gente usa no Windows para fazer as transmissões da rádio fora do eixo, e o Audacity, que é o programa que a gente usa para gravar essas transmissões. Eu vou começar aqui com o Simplecast. A primeira coisa que eu vou fazer é configurar a minha placa de som. Então, eu venho aqui em Config, aqui a placa de som já está aparecendo, eu estou usando uma FastTrack Pro. Se sua placa de som não aparecer aqui, significa que provavelmente você precisa instalar ela no Windows antes de abrir o Simplecast. Depois que você instalar, então, baixar a driver de instalação, enfim. Ela deve aparecer aqui na listinha, então é só você selecionar e dar o OK. Agora eu vou configurar os dados para fazer essa transmissão. Então, eu venho em Coders. Já tinham pronto, deixa eu deletar aqui para não confundir. Agora sim, vamos lá. Sinalzinho de mais. Vou escolher aqui a opção OGG, que é o formato de áudio livre. OK. Detalhes de servidor. Aqui do lado esquerdo, eu vou colocar as informações do servidor. Do lado direito, eu vou colocar as informações da rádio. Então, eu vou começar com o IP do servidor, que é gonod.softwarelivre.org. A porta é essa mesmo, oito mil. A senha e o ponto de montagem vão ser fornecidos para você depois que você fizer o agendamento da transmissão lá na comunidade da rádio, que é fora do eixo.org.br barra rádio. Então, depois que você fizer esse agendamento, alguém da rádio vai entrar em contato com você por e-mail e vai te passar essas informações. O fora do eixo hoje tem quatro pontos de montagem, que significa que a gente consegue fazer até quatro transmissões simultâneas. e aqui eu vou usar o primeiro, que é o fora do eixo.org. Então, está lá as informações do servidor, gonod.softwarelivre.org, porta oito mil, a senha e o ponto de montagem. Aqui, eu vou colocar o nome da rádio, que é a rádio fora do eixo. E a descrição do evento. Aqui, no caso, eu estou transmitindo o tutorial Windows, então é isso que eu vou colocar. Por último, eu coloco aqui a URL da comunidade da rádio no portal. Então, tudo certinho, eu dou o OK. As informações estão ali disponíveis. Vou clicar aqui no sinalzinho de play para ele começar a codificar. Começou a codificar o sinal direitinho, mas ainda não estamos transmitindo. Vou mostrar aqui. O servidor, a página do servidor já está aberta aqui, gonod.softwarelivre.org. Por enquanto, só quem está transmitindo é a rádio Software Livre, que tem um ponto de montagem próprio. Agora, eu vou começar a nossa transmissão de fato. Está lá. Você vê que o sinal está chegando, está saindo, na verdade, bem baixinho. E aqui, eu vou dar um recarregar para ver se realmente está chegando o sinal lá na página. Está lá. Fora do eixo.org. Tutorial Windows. Aqui, você vê o número de ouvintes que está acessando a rádio no momento. Aqui, você vê o número máximo de ouvintes que a transmissão teve até o momento. E, por fim, a URL, fora do eixo.org.br, barra rádio, que foi o que a gente colocou lá no Simplecast. Então, a transmissão está tudo direitinho. Vou ensinar agora a gravar essa transmissão. Vou clicar aqui no Audacity. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Simplecast. Editar, preferências. Aqui, no dispositivo de gravação, eu vou escolher também a minha placa. Fast Track Pro. Ok. E gravando. Está lá. O sinal está chegando, teoricamente, bem baixinho. O ideal é que não encoste nas paredes, porque é sinal de que está clipando. Vou dar uma aumentadinha aqui, então, só para vocês verem o sinal, como é, como é que fica. Não, provavelmente, o áudio deu uma mudadazinha aí. Mas está lá, gravando direitinho. Para desligar, é só dar o stop. Arquivo. E aqui eu tenho a opção de exportar como Wave, como MP3, OGG, ou salvar na extensão do próprio Audacity. Então, vou sair, não quero salvar nada. Para cancelar a transmissão, então, é só dar o stop. Vou mandar ele parar de codificar também aqui. E vamos confirmar se a transmissão cair. Paramos de transmitir. Então, é isso. É bem simples. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente pela webradiofte.com Então, é só entrar em contato com a gente pela webradiofte.com